Olá amigos da Powerink, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito da dinâmica de preços e quais são as possibilidades para o deslocamento a partir de agora. Então, acompanhem. Então galera, como a gente visualizou tempos atrás, eu vou até abrir para vocês interpretar junto com a minha pessoa, tá? Eu vou pegar aqui a imagem que a gente tinha daquela contagem. Quem estava aqui e lembra da contagem das ondas de Elliot, quem não acompanhou esse vídeo aqui no canal, inclusive eu vou deixar o link na descrição, falando a respeito das possibilidades de uma correção de onda 4 nessa exata faixa de preço, tá? Que era a zona de topos anteriores, tá pessoal? Então assim, quem nos acompanha há mais tempo já sabe que a gente visualizava a possível correção nessa zona de preços, que agora é um suporte muito importante. E se a gente quiser continuar com o deslocamento de preços, com a visão mais otimista, a gente sim, obrigatoriamente, tem que respeitar essa faixa etária de preços, tá pessoal? Inclusive, eu vou reforçar com os amigos a ideia de faixa mais importante de preço, tá? Não é exatamente essa faixa aqui, e sim toda essa faixa que eu vou estar mostrando aqui para os amigos, ó. Então, esse topo aqui é o mais importante, os preços não podem invadir essa zona aqui. Por quê? Porque aqui, como vocês viram anteriormente, vou só pegar aqui o gráfico, como vocês viram anteriormente, aqui nessa faixa aqui a gente tem a nossa contagem de onda 1. E no princípio de ondas do Elliot, a gente não pode invadir a onda 4, não pode invadir a onda 1. Por quê? Porque senão ela vai invalidar o movimento de alta. Então, para que a gente continue otimista no deslocamento de preços, a gente tem que visualizar esse tipo de formação de onda de impulso a partir desse movimento aqui. Acreditando que essa estrutura aqui foi, na verdade, uma grande armadilha para os vendedores, tá? Uma vez que isso aqui foi uma onda ABC, vendedores realmente estão realizando posições aqui, e também compradores buscam tomar posição. Afinal, a gente está em cima de pontos muito importantes, tá? Olha essa zona de topos anteriores aqui, como é forte, tá? Então, aparentemente, a gente tem tudo para iniciar esse movimento de alta dessa forma, concluindo a onda 1 de impulso de um grande ciclo de alta. Para os amigos que ainda não visualizaram a nossa contagem de Elliot, tá? Aqui a gente tem aquela onda 1, 2, então, aqui a gente traçou o pit fort, né? E a gente iniciou as contagens a partir dos movimentos. Então, assim, pessoal, essa é a estrutura que eu acredito que a gente ainda venha estar construindo, tá? Com uma onda 5 bem mais alta aqui em cima. Isso é a minha perspectiva para o longo prazo, tá? Obviamente, eu reforço com os amigos que a gente tem que visualizar que essa estrutura de preços, ela pode estar construindo exatamente um movimento semelhante a esse que eu estou a expor para os amigos, através do desenho, ó. Uma onda 1, 2, 3, o ABC de correção de onda 4, e agora a gente vai iniciar um movimento impulsivo novamente. Notem que eu contei aqui de novo possibilidades para uma nova estrutura de impulso, tá, pessoal? Essa aqui, na minha opinião, é a maior probabilidade, tá? Isso aqui é um contexto otimista. Vocês estão visualizando que eu tenho uma seta marcada nessa box aqui embaixo? Eu vou até deixar em uma outra cor, vou deixar em uma box branca. Sabe por quê? Porque esse topo aqui, como eu falei anteriormente, é muito importante, é o topo da onda 1. Caso a gente venha fazer um balsa aqui em cima, ou seja, um movimento de reteste aqui em cima, e perder essa onda 4, a gente não vai estar configurando esse contexto, tá, de movimento. A gente vai ter mudado o contexto, o que eu acho pouco provável, tá? Mas eu vou expor, de qualquer forma, o contexto de baixa para os amigos também. O contexto de baixa seria esse. O contexto de baixa iria prever que esse movimento de reteste ia perder força e invalidar e fazer 5 ondas de impulso para baixo. Então, a gente teria um grande ABC. Tá? Então, a gente iria interpretar que esse movimento aqui seria um A, um B e um C mais aqui embaixo. Eu acredito que essa estrutura seja a menor probabilidade. Já que eu acho que essa aqui é a menor probabilidade, eu vou reforçar com os amigos o quê? O viés que eu tenho de alta, tá? Por que eu tenho esse viés de alta aqui? Porque eu acredito que a gente ainda não perdeu essa zona importante de preços, tá? Como eu mostrei a zona de topos anteriores. E a gente tem tudo, pessoal, para dar continuidade a esse movimento de alta, tá? Notem que a gente nem perdeu as zonas do Pit Fork, tá? Então, uma vez que o canal de Pit Fork está instaurado, no início da onda 1 alternado pela 2, a gente vê que a gente respeitou suportes importantes, inclusive esse aqui, né? O último, né? Eu vou até deixar no 1.618. É o último suporte aqui que a gente tem. Notem que eu tenho na coloração azul. Então, ele é o último suporte. Eu vou até mudar de cor, vou deixar em branco. Notem que esse último suporte veio aqui e construiu o quê? Essa estrutura de armadilha para os vendedores. Junto com isso, eu tenho o contexto de zona de topos anteriores, tá? Então, olha só. Olha quanto suporte eu tenho aqui. Zonas de topos anteriores. Estrutura de 1.618 do Pit Fork. E eu também tenho o quê? Um reteste da linha de tendência de baixa, basicamente, tá? Daria para forçar isso aqui? Daria. Daria até para acreditar que eu tive um leve toquezinho aqui, ó. Topo. Topo. Reteste. Reteste. Daria para dizer que a gente fez também um reteste aqui. Então, assim, pessoal. Essa zona aqui, na minha opinião, esta zona aqui, tem muita confluência de suportes, tá? Se a gente perder essa região, eu acho que é pouco provável. Reforço. Eu acho que é pouco provável. Para quem viu a nossa contagem de Elliot, vocês viram que eu falei o quê? Gente, a gente fez uma pernada de baixa. Talvez a gente vai fazer uma B mais alto em algum lugar aqui e fazer uma C para buscar os topos anteriores. Para quem nos acompanha, viu isso aqui. Inclusive, para quem faz parte do prêmio, a gente notificou também a nova perna de baixa. Quem faz parte do prêmio recebeu no dia 6 um áudio dizendo, temos correção à frente. Quem faz parte do prêmio recebeu também a mensagem no dia 19, dizendo que a gente ia ter uma nova pernada de baixa. No dia 19, a gente fez algo um pouco diferente. A gente, inclusive, fez uma live. Quem acompanhou a live percebeu que a gente comentou sobre uma possível correção maior aqui para os topos anteriores. Então, é isso, galera. Eu quero expor aqui a minha visão para os amigos. Na minha opinião, a gente está em uma zona muito importante de suporte. A gente já teve alvos de zona de compra acionados. Então, assim, a gente saiu no meio da turbulência. Voltou um pouco quando a poeira baixou. Na minha opinião, a gente pode estar construindo agora a tentativa de um novo movimento de alta. Que eu espero ser esse movimento que eu construo com as barrinhas fantasmas. Algo desse tipo. Então, assim, eu espero conseguir ter ajudado vocês. Vocês podem ficar à vontade a expor a opinião de vocês nos comentários. Inclusive, tenho interesse em saber. Vocês acham que agora a gente vai respeitar essa zona toda aqui de suporte e continuar subindo? Ou vocês acham que a maior probabilidade vai ser a gente ter esse contexto de queda, de correção maior? Na minha opinião, reforço para os amigos, eu acredito sim que aqui a gente encontrou um suporte importante. E a gente não vai falhar. Caso a gente venha a falhar, a gente vai estar preparado para um movimento de queda um pouco mais longo e mais arrastado. Mas, na minha opinião, não é o que vai acontecer. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Junto com a ideia de uma revisão do que a gente já tinha falado. E esperar os próximos movimentos aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar teu gostei. Forte abraço. Até a próxima. Valeu!